De babado sim, meu amor ideal, sem babado não De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Seu vestido de babado, que é de fato alta costura Me esqueçava do passado, ir a pé, a cascadura e voltei de cara dura De babado sim, meu amor ideal, sem babado não De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Com um vestido de babado, que eu comprei lá em Paris Eu cantei um batizado, um decalpite simples Você não viu porque não quis De babado sim, meu amor ideal, sem babado não De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Quando eu ando a seu lado, você sobe de valor Seu vestido sem babado, é você Sem meu amor e assistência, sem doutores De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Quando andei pela Bahia, pesquei muito tubarão Mas pesquei um bicho um dia, que comeu a embarcação Não era peixe, era dragão De babado sim, meu amor ideal, sem babado não De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Brasileiro diz, meu bem, que francês diz, mon amour Você diz, vale quem tem muito dinheiro pra pagar Meu quanto a julho, eu ando sem largento, juro De babado sim, meu amor ideal, sem babado não O julamos do seu assunto De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Vou botar um copo d'água, para dar a minha avó Não vou se ponde porque tenho uma água Não vou afiar porque você tem dó Vamos comprar uma soróia De babado sim, meu amor ideal, sem babado não Mas o cavalo de babado De babado sim, meu amor ideal, sem babado não De babado sim, meu amor ideal, sem babado não